Rik Rastro e Patrick DJ Ela faz a jogadinha pra postar no Tik Tok Em cima do carro de som, automotivo da deboche É o G5 deboche, vida Balança devagar o pote Balança devagar o pote Balança devagar o pote Em cima do carro de som, automotivo da deboche G5 deboche Balança devagar o pote 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 Ela faz a jogadinha pra postar no Tik Tok Em cima do carro de som, automotivo da deboche É o G5 deboche, vida Balança devagar o pote Balança devagar o pote Balança devagar o pote Em cima do carro de som, automotivo da deboche Balança devagar o pote 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 É o G5 Deboche Vida